Gente, é a quadrilha da Catatézio Infantil. Nem é o som do vento, nem o estrondo do trovão, é o rocado da sanfona. É o forró mastro escolete. Atenção, Edwanda, apareça aqui na mesa, pegue umas cartazinhas pra vender aqui em Rio de Janeiro. Agora, cavalheiros, cumprimentando as damas. São de todos os tempos, são como antigamente, das quadrilhas animadas, das foqueiras, é nos lentes. São de todos os tempos, são como antigamente, das quadrilhas animadas, das foqueiras, é nos lentes. Aná, vantua, aná, vantua, aná, riei. Vamos dançar, vai conversar o balanço. Em seus lugares. Agora, brincadeira, começou na grande roda. Nosso mundo vai girando Na na rua, na rua, na rua, na rua, na riqueira Vamos dançar, vai começar o balanço Vem ser os lugares, brincadeira, começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Passeio dos namorados, vamos se encontrar E lá no túnel do amor, a gente vai se casar E volta pros seus lugares, bate na palma da mão Ó, meus são rondas antigas, da doce recordação Ó, meus são rondas antigas, da doce recordação A fogueira tá queimando, é a verdade, é a São João Ana, banto, Ana, banto, Ana, riei Vamos dançar, vai começar o balanço Vem ser os lugares, brincadeira, começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Vamos dar viva São Pedro, jogando em São João Trocararão e papagaio, é grande a milação Agora é o menino, vira a postura Nosso forró tem magia, tem tradição e amor Nosso forró tem magia, tem tradição e amor Explode o meu coração, feito bomba no São João Ana, banto, Ana, banto, Ana, riei Vamos dançar, vai começar o balanço Vem ser os lugares, brincadeira, começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Ana, banto, Ana, banto, Ana, banto, Ana, riei Vamos dançar, vai começar o balanço Vem ser os lugares, brincadeira, começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Agora vamos preparar o serrote É o serrote agora Serrote 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 A grande roda nosso mundo vai girando A grande roda, a grande roda, a grande roda O mundo está a começar a usar o ser Vem seu superes, a cadeira começando A grande roda nosso mundo vai girando Eu, minha porra, meu cachos com leite Esplande o meu coração Feito o bom banco, São João Quando desce sem as mãos Pelas suas costas nuas Estrela no salão Luas cheias de balão Que os olhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João da Roça Faça de milho, roca meu filho Mostra assim, seu corpo em mim Roça mulata, roça bagada Roça assim, teu corpo em mim Roça de milho, roça seu filho Mostra assim, seu corpo em mim Roça mulata, roça bagada Roça assim, teu corpo em mim Esplande o meu coração Feito o bom banco, São João